Nos dias 27, 28 e 29 de agosto, a Prefeitura de Santa Rita do Araguaia estará realizando a quarta edição do Boiacross, a primeira nesta administração. De acordo com o secretário, várias novidades serão implantadas neste ano. As competições náuticas terão prioridade, além do concurso para eleger a Garota Boiacross. É, sem dúvida, após uma reunião com o prefeito Cláudio Salgueira e demais secretários, é uma comissão que a gente tem ali de festa da Prefeitura, a gente decidiu realizar o primeiro Boiacross da atual administração e o quarto, que será no dia 27, na sexta-feira, 28 de sábado e no domingo, dia 29. Quais serão as novidades para este evento? Bom, a gente ainda não está com o calendário totalmente pronto, mas a gente está pretendendo fazer a Garota Boiacross, haverá shows, isso na sexta-feira, no sábado, depois também haverá uma animação de uma banda que a gente está contratando, e na parte náutica, a parte de água, a gente está explorando muito este lado, a gente quer valorizar bastante a parte aquática, então vai ter provas de natação, canoagem e o Boiacross, que é o tradicional de sida de boia. Então, na parte de água, serão essas três atrações. Poder já convidar o pessoal para ficar atento à nossa programação em breve, nesses próximos dias agora, ainda já estamos soltando, divulgando essa programação, então convidar a dedicar que nos dias 27, 28 e 29 de agosto, nós vamos fazer o quarto Boiacross.